Nós estamos aqui no Ficante das Erras, domingo pela manhã. São dez anos de casa. As pessoas pegaram suas bandeiras e arrancaram o rito que está engasgado na garganta deste país. O ministro de Pórum do Jardim diz que nós precisamos de vacina, nós precisamos de auxílio emergencial. Nós precisamos, com o tempo, essa política da morte, das vacinas que não chegam, é oportunidade de você, os brasileiros e brasileiras que se vacinaram, porque o Bolsonaro negou, negou no primeiro momento, as vacinas. Tentou jogar a população contra as vacinas. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ideologizou essa situação. O Bolsonaro não tem uma preocupação de se proteger e proteger suas famílias das denúncias que pagam sobre eles, gravíssimas, gravíssimas denúncias, e ao mesmo tempo de ganhar a próxima eleição. E aí, vai fazendo esse escargo com o povo brasileiro. Escargo. Escargo com o povo brasileiro. Ele não se responsabiliza por nada. Diz que não tem recursos para auxílio emergencial, mas tem recursos para comprar parlamentares, para impedir que o processo de impedimento de Bolsonaro, portanto, os crimes que cometeu nesse país, vá adiante. São 3 bilhões que ele gastou, apenas de crédito extraordinário com os parlamentares. São 3 bilhões que foram gastos com leite condensado, com batata frita, com chiclete, e é como se não fosse ele. Por isso, o povo está nas ruas, aqui no Recanto das Emas, dezenas de carros, lutando por vacinas já, lutando pelo auxílio emergencial, por fora da cidade.